Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal, este é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! A dublagem brasileira de Bleach é uma vergonha. Lá do Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E, bom, ainda não vi o vídeo mais recente dele, porque ainda não bateu aquelas três semanas que ele me pediu, mas eu estarei vendo esse daqui que vocês já me pediram, mas eu meio que deixei um pouquinho de lado, porque Bleach não é uma obra que eu acompanhei por completo, eu só vi a primeira temporada, mas como ele estará falando aqui a respeito de dublagem, então não vejo problema de dar uma olhada aqui sobre a dublagem, que pode ser ruim, eu sei que ele já mostrou em outros vídeos sobre isso, mas ele vai estar falando a respeito de Bleach especificamente, então bora dar uma olhada aqui, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações, aproveita pra nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! E se a reação se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! ALEXANDRE MARIA Bleach, uma das obras mais famosas do universo mangá, e como todo mangá de sucesso, ganhou uma adaptação em anime que conquistou mais fãs ainda, mesmo tendo filhos insuportáveis que chegou a insultar o telespectador. Porém, mesmo com toda a fama e todo o peso que a obra tinha, pelo menos lá fora, né, aqui talvez nem tanto, No Brasólia, o anime sofreu um descaso tremendo no seu processo de dublagem, que chega a ser mais desorganizada que o universo da DC, e que no vídeo de hoje eu vou contar isso com detalhes, e rezar pra que isso não aconteça com nenhuma outra obra, e se caso aconteça, você imediatamente mude pro idioma original, porque isso é inaceitável, né? Calma, cara. Mas antes de começar, deixa o like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e... Sim, isso é um remake de um vídeo antigo meu, então não repare se você está tendo um déjà vu. Ah, ok. Uma obra de 2004, que chegou no Brasil em 2008. Se você reparar, não demorou tanto tempo assim, né, comparado às outras obras, como, por exemplo, Dragon Ball, que demorou 10 anos pra lançar aqui, mas, comparado aos dias de hoje, né, onde Temo e Simulcast, né, Demorou pra cacete! Onde teve seus primeiros 51 episódios exibidos, dublados pelo estúdio CBS em São Paulo. Um estúdio considerado bom, pra você ter uma ideia, é o mesmo estúdio que trabalhou com o Ninjagari, mas com o Bleach... Alguma coisa deu errado. Vale mencionar que a dublagem foi baseada na... versão americana. Ih, rapaz... Por isso alguns termos de lá foram adaptados aqui, como, por exemplo, Shinigami, que na versão BR virou Sem Feiro de Almas, uma tradução de Soul Ripper. Então vou dizer, sou uma sem feira de almas. Sendo que a partir do episódio 230, o termo Seifador de Almas é trocado apenas pelo termo Seifador. Ou até mesmo Shinigami, o que já vira uma zona, né? Uai, mano. É claro, Soul Society, que foi traduzido para Sociedade das Almas. Isso é claro, não agradou os fãs mais cultes da obra, né? Mas, particularmente, isso não me incomodou tanto, né? Cara, eu me lembro desses nomes aí, quando eu assisti a primeira temporada. Assim, por não conhecer a obra através de mangá, isso não me incomodou. E, cara, Sem Feiro de Almas até que não tá tão ruim. Sim, embora fique um nome muito extenso, Shinigami também não seria tão ruim. Pelo menos eu lembro que em Death Note, por exemplo, lá os personagens sobrenaturais como Ryuki é chamado de Shinigami. Então, tipo, não vi problema. Deixaram na dublagem Brasileira ainda assim como Shinigami. Não veria problema também em Blister fazer isso. Mas Sem Feiro de Almas também não foi ruim. Pelo menos eu particularmente não me incomodei. Só pra deixar claro, eu particularmente gostei da primeira temporada. Achei muito maneiro. Só que, de qualquer forma, eu não sei o motivo. Eu não sei o porquê não consegui continuar a ver as outras temporadas. Pode ser que eu veja mais pra frente, no futuro. Quem sabe? Eu não sei. Mas, sei lá, cara. E falando agora sobre as vozes dos protagonistas, Itigo, nosso querido Sem Feiro de Substituto, ganhou a voz de Fábio Lucindo. Ok. Ele está me dizendo que foi enviada pra cá numa missão por alguém Essa voz aí que eu conheço. É tudo tão verdadeiro pra mim quanto a fada do dente e porcos voadores! Mas agora eu acho que você já tá perdendo o foco. Atsuga Deixa! Cara, assim, eu conheci o Itigo, no caso, com essa voz aí do Fábio Lucindo, né? Fábio Lucindo, o nome dele. Eu com essa voz aí. Eu acho que, assim, pra mim, tá? Por favor. Também eu só vi essa dublagem aí dele e só, tá ligado? Se teve outra, não sei. Particularmente pra mim é melhor. Eu gosto muito da voz dele, cara. Sim, também. Mesmo que ele já tenha dublado, sei lá, mais de 100 protagonistas de anime, mas eu ainda gosto. Tá, mas o Coirininho não é protagonista, mas enfim. E nem o... Como é que é o nome daquele outro cabelo branco ali lá do... Ah, eu esqueci o nome do anime agora. Dá-lhe. Pra mim, caiu com uma luva, a voz dele combinou bastante com Ichigo. Sim, também acho. E é praticamente uma das únicas que se manteve consistente no anime inteiro. Já da nossa querida Rukia, quem deu a voz a ela foi a Tatiana Kelpimar. Eu não sei se eu falei certo, tá? Mas ela tá bastante presente também em animes. Quando os homens não estão perseguindo almas, podem se esconder entre esse mundo e a sociedade das almas. Está claro? Entendeu? Acha que dá pra entender esses seus desenhos de criança? Acho que eu entendi. Rukia? Ela acabou de dizer que o nosso estado é estável. Você não estava ouvindo, seu idiota? Eu ouvi, sim. E já deu pra perceber que você está ótima. E a voz dela teria se mantido consistente se ela não tivesse trocada. Bixi. Entre os episódios 225 ao 229 pela Rebeca Sadra. Provavelmente por indisponibilidade da dubladora. Ela tá certa. É uma ótima oportunidade. Finalmente poderá mostrar sua gratidão por todas as pessoas que te ajudaram. Nossa, completamente diferente. Até mesmo o Biaco. E aí ele também tá aqui. É brincadeira, né? Você vê que a troca dela só durou uns 5 episódios. Esses episódios são fillers. Ah, então tá bom. É, dá pra deixar passar. E bom... É, se vocês são fillers tá tranquilo então, né? Filler é uma coisa horrorosa, meu Deus do céu. A partir daqui o buraco já começa a ficar um pouco mais fundo, né? Pois a Orihime, a personagem mais chata do anime, teve 3 vozes na versão BR. Sim. Uma das personagens com mais tempo de tela no anime. E eles nem tiveram esse cuidado. A primeira delas que dubla os primeiros 52 episódios do anime é a da Melissa Garcia, que na minha opinião é a voz que mais combinou com a personagem. Ok. Gente, não é legal? Todos conseguimos e estamos bem. Não é legal. Ah! Ai, meu olho! Já a segunda voz quem deu foi a Priscila Ferreira, que dublou do episódio 54 até o 109. Ok. Não combinou. Já a terceira voz e parece que essa foi a que fixou de vez, né? É a da Luisa Porto. Luisa Porto. Prazer em conhecê-lo também. Ai! Então, o que o senhor queria falar comigo? É... Ai, 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 espera! Ai, solta a minha cabeça! Você vai arrancar a minha cabeça desse jeito! É legal! Agora eu... Rejeito! E agora falando do Urio, né? Que... Também teve três vozes. Nossa! Os caras aqui já chutaram um balde de vez, né? A primeira deles que dublou os primeiros 54 episódios do anime foi feito pelo grande Alfredo Rolo. Tá ligado? Esse eu lembro que é o mesmo dublador do Vegeta. Eu lembro dessa voz aí nele. Eu também gostei. O Vegeta. Orihime, escuta. Eu ia dizer que o que você fez lá fora foi realmente incrível. Ah, obrigada! Bom, é melhor a gente se trocar. E aí, Orihime, espera! Não pode fazer isso na minha frente, por favor! Já a segunda voz que dublou do episódio 54 até o 109 foi a do Márcio Marconato. Não precisa. Eu cuido disso. Nossa, mano. Cara, eu odeio quando isso acontece, cara. Eu já tô acostumado com a dublagem ainda mais quando é uma dublagem de uma pessoa que eu conheço como Alfredo Rolo, por exemplo, que a gente acompanhou no Dragon Ball por causa do Vegeta, tá ligado? Voz icônica. E aí muda do nada. Pode até ser que de repente muda pra um outro cara que eu goste. Beleza, mas a gente já tá acostumado. Eu odeio quando tem troca de dublagem, mano. Putz, mano. Às vezes dá vontade mesmo de assistir no original por causa disso, tá ligado? É complicado, mano. Nós não temos escolha agora. Em vez de encher o saco, por que você não olha se tem alguém vendo a gente? Sabe de uma coisa? Tá parecendo que você tem bastante experiência com esses trabalhos sujos, Uriu. Eu não gosto do que você está insinuando. Já a terceira voz que dublou do episódio 109 até o último foi a do Henrique Reis. Eu não vou concordar com isso. O que vocês vão fazer comigo, hã? Por favor, eu vou te consertar. Reconstruir. Eu vou ser só mais uma cobaia para os seus experimentos. Tá bom, não se mexa. Tá muito perto, tá muito perto, tá muito perto. O que quer dizer? Nossa, é que tia zão brabo isso aí, hein? É a origem é que está certa. Você é muito ingrato, né, Itigo? Eu concordo. Cala a boca, vai. E também não vou nem esquecer do nosso querido Chad. Tô brincando, sei que é Chad, tá? Chad. E quem deu a voz a ele nos primeiros episódios foi o Cassius Romero. Sim. Um boné vermelho, cabelos compridos. Já que ela é irmã do Itigo, ela parece com o Itigo, mas ainda assim ela é uma garota. Coisa horrorosa. Porém, a partir do episódio 229, quem ficou no lugar do Cassius foi o Alice Costa. Não quero falar. seu orgulho. A minha pele sempre foi mais escura, porque eu tenho sangue mestiço em mim. A minha aparência, o tamanho do meu corpo acarretaram momentos difíceis na minha vida. Mas eu nunca perdi o orgulho que eu tinha na cor da minha pele ou em mim. Então, eu sou negão porque eu tenho uma outra coisa em mim, uma entidade que me faz ser mais forte. Por isso que eu sou agente negão. Agora tá explicando. Gente... Agora eu entendi! Lembre-se da época em que você tinha orgulho de seus poderes de Shinigami. Pense naquela época. Anda! Braço esquerdo E é claro que teve muito mais, tipo, muito mesmo. Claro que eu não vou ficar aqui comparando cada troca, né? Senão esse vídeo vai durar uma eternidade. Socorro! O Blitz console é assim, ó. Quanto mais o personagem é secundário ou figurante, mais trocas ele teve. Tô falando sério? Que pariu, mano. E pra você ver como a dublagem desse anime é uma desorganização tremenda. Teve dublador que dublou um personagem, depois saiu desse personagem pra dublar outro personagem da mesma obra. Pior coisa, mano. Pior... Eu entendi. Eu entendi. Caraca, qual que eu posso falar aqui que eu já vi acontecendo? Cara, eu já vi isso acontecer, mano. Mas eu não sei se foi em anime. Deixa eu ver. Cara, eu já vi isso em filme. Até no Velozes e Furiosos. Eu lembro que aquele... É Alexandre Moreno, se eu não tô enganado. O primeiro Velozes e Furiosos, eu lembro da voz dele no Paul Walker, mano. E aí, depois de três Velozes e Furiosos, se eu não tô enganado, não sei se foi no terceiro ou se foi no quarto, é... Ele já tava dublando aquele outro negão, tá ligado? E... Mano... Caraca, isso é surreal, mano. É do nada. Os caras tiram de uma voz e botam em outra, tá ligado? Aí dá a mesma obra. É um negócio assim, nada a ver, tá ligado? Pois é, é pior ainda do que trocar o dublador. Sei lá. Como foi o caso da segunda dubladora da Orihime, a Priscila Ferreira, que dublou ela na segunda temporada e saiu na terceira pra dublar a Neliel. Ué, por que não mantiveram ela na Orihime? Nossa, a gente fez tantas coisas. Primeiro, nós fomos pra um lugar muito estranho. Aí, aí. Pareceu uma cidade do período Edo e todo mundo usava fantasia e carregava espadas e tudo mais. E lá tinha um gato que podia falar. Nunca pensamos que o nosso jogo pega-pega sem fim fosse causar tamanho mal-entendido. Nunca mais vai acontecer. Caraca, mano. Não, assim, de repente, ela aí ainda tá afinando um pouquinho mais a voz por causa do tamanho da personagem que parece ser infantil, mas, sei lá, mesmo assim, cara, causa aquelas estranhas pra quem conhece a pessoa que dubla. Tipo, é igual o Alfredo Rolo ou, então, o Aneu Bezerra. Quem é que não ia reconhecer a voz dele? Mesmo se ele fosse só uma voz mais fina, uma voz Bob Esponja, sei lá que seja. Pô, todo mundo ia reconhecer mesmo sabendo, mesmo ele fazendo uma voz diferente pra um personagem, né, que não é daquele que a gente viu pela primeira vez na obra, tá ligado? Mesmo assim, fica um negócio esquisito, tá ligado? Mas você estava chorando enquanto fugia daqueles três. É que a Neu é masoquista e se eu não der uma choradinha enquanto eu sou perseguida não tem graça nenhuma. Não, na verdade, eu acho que ela está com a voz normal dela aí, não está nem afinando a voz, ela está com a voz normal dela, mano. Nossa, é mais bizarro ainda. Estão ensinando palavras como masoquista pra essa garota. Ou como foi o caso do pai do Itico, que na primeira temporada foi dublado pelo Márcio Marconato. Saiu na segunda pra dublar o Urio e na terceira temporada saiu do Urio pra voltar a dublar o pai do Itico. Um menino com 15 anos, bem saudável, da flor da idade, com os hormônios em ebulição, só ficaria trancado no quarto por um motivo e apenas um motivo. Sai fora! Essa ferramenta é muito perigosa se você é usar com negligência. É, eu sei disso. Mas eu tenho que usar esse poder. É a única coisa que vai derrotar os bounties do cara. E eu preciso usá-lo, custe o que custar. Ah, meu Deus do céu! Meus parabéns aos diretores responsáveis por essa dublagem. Pra você ter ideia, teve quatro diretores. Isso na primeira versão do anime, né? E parece que nenhum deles se deu ao trabalho de pesquisar o elenco escalado pelo diretor anterior. E assim, uma coisa curiosa que rolou na primeira versão desse vídeo é que teve alguns comentários tentando amenizar ou até mesmo passar pano, argumentando que boa parte dessas trocas foram positivas porque a voz se encaixou melhor no personagem. Ah, fala sério. Não é essa! Porra! Isso de segunda, terceira voz ficar melhor que a primeira, isso é muito relativo e não interessa. A questão é que as vozes ficam inconsistentes e quando uma dublagem é inconsistente, brocha. Brocha demais. Bagará, hein? Mas assim, eu não tô aqui pra ficar julgando nenhum dublador ou profissional. Eu sei que sim, algumas dessas trocas tiveram seus motivos internos, né? A gente não sabe o que rola dentro de um estúdio de dublagem. Às vezes o dublador, sei lá, tá doente ou tá viajando ou rolou alguma intriga, né? Não sabemos. Mas isso acontece. Só que com o Bleach, no caso de Bleach, né? Passou do ponto. Não tem como defender. Imagina se isso acontecesse com toda a obra. Eu ia dar uma de cartunizando e ia parar de consumir conteúdo dublado. Mas assim, eu acredito que os responsáveis desse troca-troca não sejam só por parte dos diretores da dublagem, mas sim também da própria distribuidora. No caso, a Viz Media, que demorou anos pra concluir a dublagem do anime, já que ela dava intervalo gigante. entre uma leva de episódios ou outra. A dublagem só foi concluída muito provavelmente por causa da Disney, que comprou toda a série e a disponibilizou por completa no Star Plus. Porque senão, eu acho que ela estaria em hiato ou demoraria alguns anos a mais pra ser concluída. Mas, infelizmente, por mais que finalmente tenha sido concluída, né? Já era a hora, né? Por causa desse monte de trocas que eu apresentei aqui no vídeo e tem muito mais do que eu apresentei aqui, muito, não dá, cara, não dá. Não consigo. Então faz um esforço e assiste o Legendado. Pelo amor de Deus, cara, te garanto que é mil vezes melhor. Mas e você, o que acha? Comenta aí, valeu. Eu vou ficando por aqui. Tchau. Desde já, quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão, valeu. Bom, gente, tá aí trazendo... Tá aí, gente, esse daí eu vou ouvir o Sinete trazendo para nós um pouquinho sobre dublagem de Bleach, a dublagem BR. E realmente, cara, como ele falou, eu particularmente, assim, eu curto, quem me conhece sabe que eu curto demais dublagem brasileira. A dublagem BR, para mim, é a melhor que tem, uma das melhores. Acho que eu posso falar melhor porque eu sou brasileiro, enfim, mas vamos dizer uma das melhores para não soar arrogante, tá ligado? Mas, cara, se sobressair muito, mas quando tem esse tipo de coisa, realmente brocha demais, cara. Como eu falei, repito, eu já vi isso em filme, já vi isso em série também, se não me engano, até na série do Flash, o pai lá da... Ah, esqueci o nome agora da mulher lá do Barry Allen, no caso, né? Porque já tem um tempo que eu não assisto essa série, mas eu lembro perfeitamente que o pai dela, o pai da mulher do Barry Allen, que é do Negona lá, que, tipo, a gente tá acostumado com a voz lá do cara e do nada teve uns episódios que eu vi que era outro cara e quando eu era outro episódio já voltava o mesmo cara. Eu falei, caraca, mano, que palhaçada que tá acontecendo aqui, tá ligado? Uma outra série também que eu já vi acontecendo, isso acho que eu já cheguei até a comentar, são aquela série Sweets, Homens de Terno, que é uma série muito boa de advocacia, braba demais, por sinal, e teve muitos personagens ali que a primeira temporada foi com uma dublagem e na segunda temporada já foi com outra dublagem, na terceira temporada já foi com outra dublagem e só mantiveram mesmo os personagens principais, principais mesmo com a mesma dublagem desde o início, tá ligado? Mas as outras, de resto, mudou tudo, tá ligado? Então causa aquela estranheza de fato, às vezes faz a gente querer mesmo assistir o original por causa dessas coisas, tá ligado? Enfim, você fique na sua opinião, tem gente aí que eu sei que curte ver legendado mesmo assim, tem outras pessoas como eu que gosta de ver dublado, mas aí cada um que sou cada um, eu particularmente ainda prefiro dublado, tá ligado? Mas realmente causa muita brocheção quando isso acontece. Bom, mas enfim, vou deixar o vídeo aqui do Vicenet na descrição, não se preocupe que eu estou aí trazendo o vídeo dele recente, não se esqueça também de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aqui agora do lado, estão aqui, dá uma olhadinha para poder ver, de repente você deixou passar, deixa o like lá, deixa o like aqui para o negão, vou ficando por aqui, não se esqueça também de passar no meu segundo canal, o link está na descrição, estou fazendo gameplay e cortes da live também que eu faço lá na Twitch, tá bom? Até a próxima, e valeu! E valeu!